E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Joelma com novas complicações, tem novo quadro de saúde exposto por médico e tudo vem à tona, pois é, vejam só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui em nosso canal para ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre essa cantora que vem aí numa situação difícil, que como todos nós conhecemos, Joelma está passando por um período difícil em sua carreira, ela atualmente encontra-se internada desde terça-feira passada no hospital São Luís Itaim, em São Paulo, depois de ter sofrido com um inchaço em seu rosto, que de acordo com ela, é uma consequência de uma sequela causada pelo vírus da Covid-19, o qual ela já contraiu cerca de quatro vezes. Depois da nota da revista Isto É Gente, em conversa com o médico Thomas Egg, gastro do hospital Israelita Albert Einstein, deu detalhes em relação ao novo quadro de saúde da cantora. Segundo ele, pessoas que contraíram a Covid-19, assim como Joelma, acabaram desenvolvendo uma sensibilidade gástrica, algo que pode ser tratado. E deixe seu lado aqui. Pois é, Tiago ainda afirma que trata-se de uma inflamação do esôfago, em que pode ter ocorrido por vários fatores, como esofagite de refluxo, quando o paciente tem refluxo no estômago com esôfago, com o ácido gástrico, assim, agredindo o esôfago. De acordo com o médico, essa seria a causa mais comum e não possui nenhuma ligação com a Covid-19. E mesmo não tendo relação com o coronavírus, o doutor diz que tem que se saber a causa da esofagite antes mesmo de dar início ao tratamento, pois os medicamentos usados são diferentes. O médico diz, em caso de esofagite de refluxo, é usado um remédio para que a secreção ácida do estômago diminua. Porém, mesmo sendo raros, os profissionais destacam haver outra causa e, assim, é necessário fazer uma adaptação no tratamento. Olha aí, pessoal, mais informações aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.